A joia não pode cair no chão, não, né? Mas hoje eu ia ler esse livro, mas eu resolvi mudar alguma coisa. Mas eu quero dizer, irmãos, estou muito contente de estar aqui nesse sábado na casa de Deus. Que a graça de Deus esteja em nossos corações, que Deus traga paz nas nossas vidas. É o meu desejo para vocês nesta manhã. E nós abrimos a palavra de Deus, que Deus possa, que Deus possa, não, que Deus pode nos inspirar. Tirar lições da palavra dEle, que ajuda nós a caminharmos cada dia melhor nessa vida e melhor com Deus. Vamos orar, então. Santo e Eterno Deus, Amantíssimo Pai, neste momento, eu abri a Tua Palavra, ó Deus, pedimos que venha abrir a nossa mente, os nossos corações, para que possamos entender e compreender as Tuas Palavras, as verdades, que sejam ditas aqui, ó Deus, que esteja em nossos corações, ó Pai. Perdoa as ondas que estemos errados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo. Salmo 23 Irmãos, existe na Bíblia, Jesus fala assim, Quando eu vim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele separará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Nós somos bodes ou ovelhas? Essa é a questão. Parece que dois animais semelhantes, né? Bodes e ovelhas, parece que eles comem a mesma coisa, né? Eles vivem no mesmo ambiente, mas não é bem assim não, irmãos. Uma ovelha para um bode tem muita diferença, se a gente pensar, não só na fisionomia, mas o bode, às vezes, ele anda em lugares onde ovelha não anda. Ovelha gosta de andar nas planícies, os bodes, eles andam em cima das pedras, nos auzos dos morros, não é assim? Quem conhece bode aqui? O cabrito, a gente fala no Brasil, cabrito também. E as ovelhas não, as ovelhas já gostam de andar nas planícies, o bode, às vezes, ele come qualquer coisa que ele ache pela frente, que é do Nordeste aí, já, no Nordeste do Brasil, eles já viram que o bode até sobe em árvore, né? Algumas árvores no Nordeste, eles sobem lá em cima para comer as folhas. Mas, na realidade, irmãos, Deus quer que nós todos sejamos ovelhas. Os bodes são mais rebeldes, eles dão cabeçadas, eles são mais, mais ariscos. As ovelhas não, as ovelhas são mais mansas, são mais tranquilas. E Deus quer que nós sejamos ovelhas, não que sejamos bodes. Porque os bodes, na parada de Jesus, eles vão se perderem. As ovelhas estão, Jesus vai colocar no seu redio. Vamos analisar hoje como é que é uma vida de ovelha. O Davi, ele começa assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Senhor o pastor de vocês? Será que o Senhor é o meu pastor mesmo? Ou será que alguma coisa está interpondo entre mim e Deus? Alguma coisa eu tenho adorado no meu coração mais do que a Deus? E para a gente adorar alguma coisa, irmãos, é a coisa mais fácil. Nós somos adorar alguma coisa mínima, às vezes. Mas aquilo talvez é a vida da gente. É verdade ou não é? Muitas pessoas, às vezes, é carro, às vezes é casa. E, às vezes, não é nem tão uma casa comparada às mansões que Deus tem preparado para nós nos céus. E, às vezes, nós nos preocupamos com esses carros aqui da terra. Às vezes, Elisa andou numa carruagem de fogo. Então, irmãos, o que nós temos que saber é que o Senhor é o pastor, tem que ser o pastor da nossa vida. E a Bia fala assim, E ele, e nada me faltará. Alguns teólogos dizem assim, Ele é meu pastor e ele não me faltará. Eu gosto mais de falar assim, O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Mesmo no momento de angústia, no momento de tristeza, o Senhor tem que ser o pastor da nossa vida. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me imansamente às águas tranquilas. Irmãos, o pastor, a gente tem que analisar como é que era o pastor, o que ele fazia para as ovelhas naquela época. O pastor, ele, quando ia mudar as ovelhas de um campo para o outro, o pastor, ele ia na frente primeiro. Ele chegava, deixava as ovelhas com outra pessoa, ia na frente e analisava aquele campo ali. Se alguma coisa estivesse ali, alguma erva que ela podia machucar ali, ou ela comer, ficar doente, ou algum, tivesse uma quantidade de espinho que machucaria muito o nariz das ovelhas, ou ela pastar, ele não levaria ali. Então, o Senhor, ele levava as ovelhas, o pastor levava em pastagem, que é verdejantes. O Senhor também, irmãos, procura nos levar em pastagem verdejantes. Às vezes, nós achamos que não é assim. Às vezes, nós nos machucamos, porque não confiamos plenamente no nosso pastor. Às vezes, a nossa vida entra no estado, porque nós não deixamos o Senhor guiar-nos em pastagem verdejante. Nós queremos ser o guias da nossa vida. Conduz-me às águas tranquilas. A ovelha é um animal muito cheio de lã, então, ele não pode entrar em qualquer água, porque, se ele entrar em qualquer água, ela pesa e acaba se afogando. Então, o que o pastor lá fazia? Ele procurava represar uma parte do rio, com pedras, para manter umas águas mais tranquilas ali, que é o rio Jordão, um rio bem caudaloso, para onde as ovelhas pudessem beber a água. Deus quer levar nós em águas tranquilas. Mas, às vezes, nós também procuramos caminhos que não são tranquilos para a nossa vida. Por isso, o Senhor tem que ser o pastor da sua vida e da minha vida. Ele tem que ser o pastor. Se ele for, nada nos faltará. Nunca devemos ser rebeldes, irmãos. Os cabritos são rebeldes. As ovelhas são dóceis. E, às vezes, irmãos, a rebeldia traz dores e sofrimento para a gente. Eu lembro que muitas situações que eu não deveria ter passado se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não me teria machucado tanto na minha vida. Então, muitas vezes, a rebeldia, às vezes, nós achamos que é sinal de liberdade, mas não é, irmãos. A rebelião, Deus fala assim, um dia Deus falou assim, a rebelião é como feitiçaria. É em 1 Samuel 15, 23, eu acho. Fala assim, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Porque quando nós rebelamos contra as pessoas, nós rebelamos também contra Deus. Fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Irmãos, o pastor, ele usava a vara e o cajado. Geralmente, na ovelha, ele usava mais a vara. A ovelha tinha mais medo da vara do que do cajado. O cajado era para tirá-la de uma situação difícil, ou era para bater em algum animal, um lobo, ou algum animal que viesse para devorar a ovelha. Mas a vara dá disciplina. Às vezes, nós não gostamos da disciplina. Já notaram? Que quando vem, às vezes, a pessoa fala alguma coisa, e às vezes, a gente está errado. Mas a gente sente e fala, não, não é assim. O eu fala mais forte. Mas a ovelha, irmãos, quando alguma ovelha tornava-se rebelde, saía do rebanho, o pastor ia lá com a vara e dava umas varadas nela. E ela põe ela no rebanho de novo. Mas a vara, irmão, da disciplina, às vezes, nós achamos que é para nos machucar, mas não é. É para nos levar ao caminho certo. E, às vezes, o cajado, o pastor usava mais nos animais, nos outros animais ferozes. Mas só para salvar a ovelha que ele usava o cajado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, a gente, às vezes, anda pelo vale da sombra e da morte. Na nossa vida, eu, às vezes, eu sentia, às vezes, andando assim, perto do vale da sombra e da morte. Eu pedi dois irmãos, um acima de mim, ou abaixo de mim, num período de cinco a seis anos. E, na realidade, irmãos, a gente sente, a gente sente, tem hora que, parece até que Deus não ouve as nossas orações. O silêncio de Deus, às vezes, parece que dói muito na gente. Quantas vezes, a gente sente, sente no coração a vontade de falar com Deus igual Moisés falava. face a face. Mas a Bíblia fala, tem um verso em, em São Vicente, fala assim, tudo aquilo, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então, irmãos, quando meu irmão, ele, um morreu, foi muito rápido. Era uma parte minha, a gente convivia, conviveu mais tempo. O outro, ele, ele saiu com 15 anos de casa, foi estudando em outra cidade, ele vinha pra casa, mas a gente convivia. Mas, só que, eu, eu era muito, eu sou muito amoroso com meus irmãos, assim, eu, eu não consigo dizer não pra eles, às vezes, entendeu? Então, eu, é um defeito meu, eu sei, às vezes, mas eu amava muito meus irmãos. E eu, então, senti muito, principalmente o mais velho. E, às vezes, a gente mira muito nas coisas daquele, que meu irmão mais velho fazia. Então, ele usava bigode, eu também usava bigode. Vocês nunca viram uma foto de bigode de uma hora, vou trazer pra vocês verem como é que era diferente. Então, irmãos, eu usava bigode e tudo, porque meu irmão usava um bigode, não, eu também gostava do bigode. Mas, a gente vê naquilo ali, eu vi o sofrimento do meu irmão e eu não podia fazer nada. É andar no vale da sombra e da morte mesmo. parece que rasga o coração da gente, mas só Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele pode dar aquele conforto naquela hora ali pra gente, entendeu? A gente sabe, as pessoas que perderam um ente, um ente de perto, a gente sabe o que é isso. Mas, a gente sabe que, sendo o Senhor, o pastor, ele não me faltará, ele vai estar ao meu lado. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Irmãos, a ovelha, ela tem um problema muito difícil, é no nariz da ovelha, a pele é muito sensível. E quando ela machuca, às vezes dá ferimento que o sangue vem, qualquer coisa, uma pedra, um espinho, corta o focinho dele. E a mosca começa a vir à volta dela. E tem uma mosca lá na Palestina que ela bota ovos dentro da ovelha e dentro das narinas. Então, ela quando sente a mosca, ela começa a ficar assustada, ela começa a bater a cabeça em troncos. O que o pastor faz? Ele mistura uma quantidade de óleo com alcatrão, de óleo de alcatrão e sufra. E faz uma mistura e passa na ovelha que espanta as moscas. Enquanto quando Davi falava aí, ele falou assim, quando eu tiver aflição, quando eu sentir que não há mais nada que eu posso fazer, que está tudo contra mim, fala, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, irmãos, na hora, no momento mais difícil da nossa vida, nós achávamos que não tem saída. Deus vai ungir-nos com o seu óleo, com as suas bênçãos de amor. Ele vai trazer aquele bálsamo, aquele alívio na sua vida. Por isso que o Senhor tem que ser o pastor da sua vida. Ele tem que ser, a gente tem que se entregar a Ele tudo. certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, a nossa esperança, irmãos, é habitar na casa do Senhor. Essa é a esperança do cristão, principalmente do adventista do sétimo dia que crê no breve retorno de Cristo Jesus. A nossa esperança é habitar por longos dias. Longos dias aqui, Davi está se referindo que é a eternidade. E a bondade, a misericórdia de Deus, você está na presença de Deus para você ver plenamente a bondade e a misericórdia de Deus como Moisés um dia vinha na fresta de uma rocha. Vamos para São João 10 João 10 São João 10 fala assim, na verdade, na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, do salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome e as suas ovelhas e as suas ovelhas traz para fora. E quando tira para fora, suas ovelhas vai adiante e vai adiante delas. As ovelhas seguem porque conhecem sua voz, mas de modo nenhum seguirão a estranhos. antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, será que nós estamos conhecendo a voz de Deus? Quando o Senhor é pastor da sua vida, você conhece a voz dele. lá na Palestina, o pastor estava contando uma história que ele viu numa montanha, vinha dois rebanhos, um de um lado e o outro de outro. E os pastores vinha à frente e as ovelhas seguindo. então, quando chegaram a se encontrar, os pastores pararam para conversar. E aquilo as ovelhas misturaram. E esse pastor da nossa igreja estava olhando e falou, agora vai ser difícil. Quem saber de quem é quem as ovelhas agora? Mas quando o ovelha ou o pastor passou um pelo outro, terminaram de conversar e passaram um pelo outro, eles foram só chamando e as ovelhas foram se separando e seguindo o pastor. Porque as ovelhas, irmãos, conhecem a voz do pastor. Será que nós temos conhecido a voz do nosso pastor também? Quando, às vezes, vemos um negócio errado, vamos fazer. É errado, mas vamos fazer. Deus vai aceitar isso. Mas se não é a voz de Deus, irmãos, como é que Deus vai aceitar? A Bíblia fala assim, de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Qual que é a voz dos estranhos para vocês hoje, jovens? O que vocês acham? Qual que é a voz dos estranhos? A voz da tentação. Quais são as tentações de vocês hoje? Vou colocar umas aqui, festas, às vezes bebida, já fui jovem, bebida, droga, cigarro. Então, na minha juventude, essas eram as tentações dos jovens. Mas se a gente conhece a voz do pastor, a gente não ouve essas vozes falar nos nossos ouvidos. Boate, da ceteria, essas coisas. Algumas que dizem ser seu amigo, a gente manda você fazer coisa errada, coisas contra os princípios de Deus. Vocês acham que essa é a voz do Senhor? E se a voz dos estranhos? Jesus fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E qual que é a voz estranha para os adores? Negócios ilícitos, mentiras, essas coisas que estamos tentando. Desonestidade, vaidade, muitas coisas que Deus não aprova. Pornografia. Essas são as vozes estranhas, irmãos. Nós devemos o quê? Saber que aquilo não é a voz de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso abrir esse site, eu não posso gastar esse meu dinheiro com isso, porque isso não é, não vai trazer benefício para mim. percebe-se assim, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus falou, eu sou a porta, irmãos, talvez nós não estamos entendendo, às vezes nós pensamos nessa porta ali, de madeira. Mas quando Jesus falou assim, eu sou a porta, é porque o pastor, irmãos, ele tinha tanta intimidade com as ovelhas, que ele vivia ali, quando ela nascia, ele pegava ela no colo, ela conhecia o cheiro do pastor, ela conhecia o pastor, conhecia a voz dele, conhecia tudo. E à noite, o pastor arrumava geralmente uma caverna ou algum lugar bem cercado para os animais não pegarem as ovelhas. E quem vocês acham que dormia na porta da caverna? Ele falou, só a porta, aqui ninguém entra. Se eu estiver aqui, ninguém vai entrar por essa porta. Eu sou a porta. Eu não vou deixar os animais pegar as ovelhas. Então, irmãos, Jesus tem que ser o quê? A porta da nossa vida também. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, devia o lobo e deixa as ovelhas e foge o lobo as arrebata e as despeça. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a esta e a elas ouvirão a minha voz e a haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar tenho poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento recebido do meu Pai. No verso 25 diz assim Já vou lutei o dito e não o crezes as obras que eu faço em nome do Pai testifica de mim mas vós não o crezes porque não sois as minhas ovelhas como já lutei o dito as minhas ovelhas ouve a minha voz eu a conheço e elas me seguem eu dou-lhes a vida eterna e nunca amo de perecer e ninguém lhes arrebatará da minha mão meu Pai que lhes deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai eu e meu Pai somos um irmão Jesus está dizendo se não ouve as vozes estranhas a verdadeira ovelha ouve a voz de Deus falar é errado não faça não está correto não não faça com isso irmãos nós temos que ser ovelha irmãos os cabritos vão se perder ovelha não se perderão porque Jesus falou eu dou a minha vida por as minhas ovelhas elas me conhecem elas me conhecem delas eu sou conhecido e as vezes irmãos nós pensamos que o mundo nos oferecerá há mais coisa do que isso vida eterna irmãos num lugar irmãos imagine qual felicidade será que um dia nós todos nos encontramos lá no céu vocês já imaginaram irmãos para um pouquinho para nós pensarmos o que é o encontro das ovelhas todas lá no céu Jesus ali é aquela multidão ali naquela multidão vou ver lá o Vilmar a Carmen o Zito Janice e todos mais aquela alegria quando nós estávamos ali o Heleno Jéssica todo mundo minha filha Vitória meu filho irmãos que alegria que vai ser aqui ali irmãos será que compensa nós sofrermos um pouco aqui para termos esse prazer eterno mas muitas vezes a filosofia hoje fala tenha um prazer agora faça isso agora você vai se sentir melhor você vai se sentir melhor naquele momento daqui a pouco você está pior do que você estava antes irmãos o que eu quero mensagem eu quero deixar para hoje você nessa manhã seja um ovelha de Cristo Jesus que Jesus seja o pastor da vida de vocês meu desejo e minha lação em nome de Jesus amém